Bom dia. Estava vendo aqui nas redes sociais que uma professora ridícula lá de Caxias do Sul ofendeu as pessoas que votaram contra o PT lá naquela cidade. E disse que estava feliz com a morte dos idosos pelo Covid-19. Desejou o mal para todos os conservadores, as pessoas que não gostam do comunismo, ou que seja, também não gostam do petismo. Desejou o mal, desejou a morte das pessoas tidas como patriotas e democratas que não gostam de comunismo. Então, aconselho esta professora que se habilite para ir lecionar na Venezuela, um país onde o comunismo está dominando e onde, depois que entrou esse regime nojento, o povo de lá, que era um dos mais prósperos do mundo, hoje estão, a maioria, passando fome. Aconselho esta professora que se habilite para ir lecionar lá na Venezuela, ou que se habilite para lecionar em Cuba, onde uma professora igual ela, ou até melhor do que ela, ganha apenas e tão somente R$ 50,00 por mês para lecionar para alguns alunos mal educados, indisciplinados, que aterrorizam qualquer professor, em qualquer lugar. É muito difícil ser um bom professor, tem que aguentar a indisciplina de muitos alunos. Não todos, mas uma pequena parte. E aposto que ela está falando assim, do jeito que ela fala, contra os conservadores, os democratas, os patriotas, aposto que ela fala assim ganhando poupudos salários, aposto que uma pessoa como essa acumulou vantagens e vantagens, deve ter um salário belíssimo, propiciando um bom padrão de vida, casa boa, carro, roupas. Agora, falar mal de um regime democrático ganhando bem é fácil, queria ver falar bem morando lá em Cuba. Falar bem de um regime comunista morando lá em Cuba, onde a maioria recebe apenas um prato de arroz com feijão, sem mistura, sem carne, não precisa trabalhar, mas também vive mal, come mal e não tem liberdade nem para ir aonde quiser e nem falar o que quiser. Era isso que eu tinha para dizer para essa professora. Um bom dia.